Galera, ainda tem alguém aí que usa Juliette, aquele óculos icônico da Oakley. É isso mesmo. Hoje eu vou direto ao solo. Vou explicar por que alguns modelos de óculos masculinos não são ideais. Entre eles, a gente tem o exemplo clássico, né? Que é o óculos Juliette. O óculos que pode ser usado em contextos muito específicos, como eventos totalmente informais. Só que, no entanto, se você não tá indo pra um baile funk ou na UEL Neymar, é melhor deixar esse estilo de lado. O outro modelo a ser ditado são aqueles óculos esportivos, sabe? Aqueles modelos mais curvos, né? Que eles fecham bem aqui na lateral do rosto. Eles funcionam bem em ambientes mais descontraídos ou esportivos. Mas não se encaixam bem em situações mais formais. Escolher o modelo mais adequado pra ocasião é essencial. Então, você só vai usar o modelo esportivo se realmente você tá praticando algo, né? Um esporte. E a gente tem que ter em mente que esses óculos foram criados visando a performance. Então, se você usa um óculos desse em um ambiente formal, você não tá fazendo juiz ao bris de um propósito pro produto ter criado, que é a performance. Outro item da lista é a cordinha pra óculos. E esse é outro acessório que deve ser irritado. Essa tendência foi muito passageira e não combina com a maioria das roupas e pode ser melhor deixada guardada na bolsa ou na mochila. Eu lembro que quando começou a vender isso nas óticas, que é uma febre, mas acabou numa velocidade. Acabou tão rápido que nem vai depender em seu arom. E por último, a gente tem óculos muito grandes. Eles têm que ser evitados, pois é crucial encontrar um tamanho que se ajuste bem ao rosto. Evitar que cubram muitas maçãs do rosto e não ultrapassem a linha da sobrancelha. É uma boa regra geral pra encontrar o ajuste adequado também. O importante é escolher o óculos que se adeque ao seu estilo e ao caso em alto. Agora lembra que o contexto é fundamental. Agora deixa aqui nos comentários qual desses modelos você ainda usava recentemente. Obrigado pela companhia e até a próxima.